Sempre, sempre, tudo bem! Dois! 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 Melhor! A gente vai começar O mundo de história Na canto do meu país Vem sempre de ser feliz Os sons da partida na vaga E a nossa ouvida É o coração Quebrou! Sui! Ei! Quer ambiente? Quebrou! 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 Vamos lá! Corinto! Porque você tem mencionas Quebrou! Tabou! melhor! Deixem! Use! Voito! ce Já é uma granção, não irá É um bom somente Ele vai! Ele vai! Ele vai! Ele vai! Ele vai! Boa! Boa! Tira! Tira! Vem lá no chão! Tira! 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 Eu quero o gol! Valeu!